Ok pessoal, já de volta ainda conversando com a professora Amanda, presidente do Conselho Municipal de Educação. O professor Márcio Danilo está lá nos Emirados Árabes e botou aqui, Hélio, a cada dia fica pior a situação do Terezópolis na gestão municipal. Pois é Márcio, cada dia está pior, né? Márcio, me manda notícias, tá? Eu tenho ido lá quase que diariamente, não só o caso aí da sua mãe, mas outros casos também, de pessoas que estão precisando aí da secretaria. A secretária de saúde, ela está lutando muito para resolver tantos problemas que ela tem. Voltando aqui para a educação, então você hoje tem o conselho quase que impossibilitado de trabalhar por falta de um corpo técnico. É, porque assim, as plenárias a gente consegue tocar, porque é importante sempre lembrar, Hélio, que os conselheiros são voluntários. Quem está ali dedica seu tempo para fazer estudos técnicos sobre política pública e educacional, porque a gente precisa garantir a qualidade do ensino, que é direito constitucional. Então todos que estão ali são voluntários. Então, a partir das deliberações que a gente faz dentro da plenária e dos pedidos que tem dos processos administrativos de autorização, a gente vai fazendo documentos. Isso tudo tem um corpo registrado. E até assim, se depois você me permitir, eu vou te falar um pouco dos resultados da gestão passada. Agora? Porque a gente não teve até o presente momento uma justificativa sobre a troca do corpo técnico, que é o coração do conselho. O corpo técnico não funciona sem os conselheiros, da mesma forma que os conselheiros não funcionam sem o corpo técnico. E colocou pessoas não técnicas. É, pessoas que nunca experimentaram estar à frente de um conselho, que não tinham as qualificações legais e que estão se desdobrando para tentar dar conta, o que eu acho até que é um ato muito cruel da própria gestão e colocar essas pessoas no estado que o conselho está, sem fazer uma passagem de trabalho, pelo menos, poderia-se ter essa substituição, porque ninguém, de fato, é insubstituível. Mas a gente não pode ouvir como foi ouvido, porque oficialmente a gente não teve, mas a gente teve conversas sobre isso. E ouvir da gestão que a troca pode ter havido, pode ter ocorrido, por conta da falta de qualidade do corpo técnico. Só que dentro do nosso corpo técnico é... Ah tá, completo. Só para completar a ideia, nós tínhamos doutores em economia, que também tratavam dessas questões de observar os gastos do município. Nós temos, nós tínhamos uma técnica que presta serviço ao conselho há mais de 15 anos. Então, nesse município, olha que eu estudo bastante, eu faço bastantes cursos, e acho que poucas pessoas no município, talvez nenhuma hoje, tem um domínio melhor para amparar as escolas particulares, sobre as regularizações, e você retirar isso, você prejudica 55 empresas, que é o número de escolas particulares que nós temos no município, que precisam diretamente do conselho. Para você ter uma ideia, ainda continuando sobre essa questão do serviço prestado às escolas particulares, a gente tem um termo de parceria com o Conselho Estadual de Educação, que o presidente do Conselho Estadual entrou em contato comigo pensando em revogar. A partir do momento que ele revoga essa parceria que tem, as 55 escolas vão ter que ir a Petrópolis para resolver questões que estão sendo resolvidas aqui. É muito sério o que está sendo feito. A imaturidade, como está sendo tratado o Conselho, vai declinar em cima de efeitos muito ruins para a sociedade no geral. Não é só para o controle do que a gestão pública vem fazendo. Eu tenho aqui a pergunta de um professor, colega seu, ele botou aqui, professor Leandro Poutinho. Foi meu professor. Foi meu professor. Foi seu professor? Ele botou aqui, pergunta para minha colega, por que a prefeitura chama a conta gotas os aprovados do último concurso do magistério? Boa pergunta, Leandro. É, assim, os aprovados do último concurso, infelizmente, ainda não serão mais chamados, porque o concurso findou, né? Ele já teve o seu prazo caducado. Então, hoje está sendo feito um processo seletivo, simplificado, para que se substitua as vagas do que se precisa. E que, bom, eu falei que Leandro Coutinho é meu professor, mas nem sei se é o mesmo Leandro Coutinho, não existe um só no mundo. Mas que a gente hoje prevê uma carência que foi pouco substituída, porque há o que se fala, há o que se publiciza, há o que a prefeitura divulga, né? É que foram chamados mais de 600 professores, só que eles não divulgam quantos pediram exoneração. Por falta, muitas das vezes, da condição de trabalho. Muitos pediram exoneração. Então, a gente teve uma baixa muito grande daquele chamamento. Foram chamados, aprovados, sim. Só que quantos permaneceram? É esse o número que a gente precisa saber. Não é o número de chamados, é o número do que estão efetivamente trabalhando. E você não consegue a resposta? A gente ainda não conseguiu muitas respostas. Esse é o problema. Até para a gente poder ajudar, orientar e nortear, porque é o nosso papel. Não que nós somos melhores que ninguém, mas nós temos um corpo para estudar para isso, para auxiliar, para criar um contraponto. Bom, e a partir desse momento, da posição da Câmara, que foi ontem... Foi na terça-feira. Foi na terça-feira. A partir da posição da Câmara, que posição a secretária tomou? Secretária da Educação. A secretária foi notificada pela Câmara, através de ofício, e ela lançou um ofício àqueles conselheiros que ela julgava como legítimos, que estariam adiadas, e não suspensas, à reunião que foi convocada por ela ontem. Mas, em respeito aos conselheiros, que a gente precisa ter também essas pessoas que dedicam o seu tempo, eu permaneci com a agenda, a partir do momento que legalmente estou presidente, e nós fizemos uma plenária, aproveitando o chamamento da secretária, onde deliberamos algumas questões. Dentre elas, nós vamos expandir a denúncia do que está sendo feito ao Cal Educação, que é um órgão de controle do Ministério Público, junto à Capital, que está sempre em paralelo às ações da educação nos municípios. Quer dizer que o prefeito não te responde? Nunca me respondeu. Nem a mim. Olha só, mais uma vez, mais uma vez, eu quero deixar aqui, prefeito, o senhor já esteve aqui algumas vezes, fez assim uma porção de promessas, sentou na mesma cadeira aí que você, fez uma porção de promessas, e nada disso aconteceu. Se eu for começar a citar aqui agora, eu vou ter que recomeçar o programa. Eu quero mais uma vez lhe convidar para estar aqui no programa, para a gente falar também sobre a educação do município. Quero convidar a secretária de educação também para estar aqui no programa, já esteve aqui de outras vezes, mas ultimamente a gente não consegue, porque a assessoria de comunicação, que era o Pablo, não sei se é, porque é como se tivesse apagado a assessoria de comunicação da prefeitura, o que aliás, não deveria ser assessoria, deveria ser secretaria de comunicação, mas é assessoria e é obrigado a ficar ligado à secretaria de governo. Isso é um erro de tudo quanto é prefeito. Mas como o prefeito Vinícius, ele mesmo gosta de fazer a divulgação nas suas lives, então, uma assessoria de comunicação, ela fica em quinto plano, ela desaparece, como é o que está acontecendo agora, ela desaparece, porque ele faz as suas lives, onde quer que esteja, e acabou. E a gente não sabe absolutamente nada de governo municipal. Raramente a gente tem uma resposta do governo municipal. Se você não tem, a gente também não tem. Não é um privilégio, né? E a gente questiona muito. Então, mais uma vez, eu quero deixar aqui a disposição para o prefeito, com certeza ele não vai me responder. Com certeza não vai responder. Bom, a partir de agora, Amanda, depois do que a Câmara definiu, mas ele pode vetar o veto da Câmara, né? Mas aí a Câmara também, está com o veto. É, na verdade, existem procedimentos específicos. Eu acho, assim, admirável o gasto de energia que o município dedica a uma questão consolidada, em meio a tantos problemas maiores que o município tem. Verdade, verdade. Né? Perdendo tempo com uma discussão que não precisava. É, você falou da forma mais, mais simplória de entendimento. Mas vamos nos ater aqui às realizações do último bienio. Então, assim, nós tivemos, geralmente a gente faz uma reunião por mês, né, de plenária. E nós, no último ano da gestão do Conselho, nós fizemos, foram 24 reuniões, nós fizemos duas a cada mês. E a gente tratou de diversos assuntos, inclusive essas questões das fiscalizações em escolas particulares, que a gente também faz. Para além dessas reuniões, dessas 24 reuniões que são de plenária, nós fizemos ainda 11 reuniões por Câmara de Autorização de Funcionamento de Escola e sete reuniões por Câmara de Legislação e Normatização. Atividades extras, Conselho, que a gente vai em visitas e convites que são feitos para a gente, foram mais de 42 eventos que eu tive presente para fazer essas questões de tanto aprendizagem quanto divulgação. Outros eventos que são promovidos pelo Conselho, também foram muitos. a gente teve o Fórum de Segurança, onde a gente tratou sobre a questão das escolas, das estruturações. Eu acho que são pontuações importantes. Nós tivemos formações para as escolas particulares para falarmos de educação, de recuperação paralela e para falarmos de atendimento domiciliar, que são questões legais na LDB e que muitas escolas tinham dificuldade de operacionalizar nas suas instituições e nas escolas particulares. Nós vamos promover na próxima semana uma formação sobre educação especial, a questão da inclusão e nós vamos estar com a temática do autismo, onde o TEIA já confirmou presença para estar lá conversando com as escolas particulares para a gente dar esse suporte. Então, o trabalho do Conselho vai muito mais além do que só ficar vigiando o trabalho de secretária. O trabalho de secretária, quando ele é vigiado, consequentemente da gestão, é porque houve alguma manifestação de alguém, alguma denúncia de alguém que está havendo alguma coisa que está consonante com a legislação. Existe alguma ilegalidade naquele momento e a gente abre o processo administrativo para investigar. É isso que a gente faz. Ano passado, nós expedimos mais de 330 ofícios, não só para a secretaria, mas para outros órgãos também. Então, a gente pede relatório da secretaria, por exemplo, de defesa civil, com as questões estruturais de unidades particulares. Então, o nosso trabalho, ele vai muito além da questão de ficar ali só, o Conselho é um órgão que persegue a gestão. Não, o Conselho é um órgão sério, que tem compromisso com a política pública local. É isso. Seja ela pública com o particular. E é assim, a gente também teve 54 processos administrativos tramitados dentro do Conselho. Por isso que a gente precisa de um corpo técnico, porque também tem essas questões de procedimentos de processo. Exatamente. Nós temos pendentes de gestões anteriores ao nosso mandato quatro processos. Quando nós pegamos, nós tínhamos 19. Nós conseguimos enxugar essas pendências de processos bem antigos. Nós emitimos 27 pareceres. Nós tivemos atos da presidência de cadastro de equipe e regularização de escolas particulares no total de 19. Nós tivemos uma notificação de uma escola particular que funcionava de forma irregular para que ela se regularizasse ou ela perderia a autorização dela de funcionamento, porque a nossa responsabilidade é esse controle da garantia da segurança das crianças. E nós tivemos as duas normativas, que foi da recuperação paralela e do atendimento domiciliar, que estão em vigor hoje no município para instruir como devem ser tratados esses nossos alunos. Então, o conselho está muito além das questões políticas ou das questões de politicagem. O conselho está para prestar serviço. Então, a gente tem um relatório e é importante também salientar isso e não é demérito nenhum de gestões anteriores do conselho, tá? Mas eu peguei, pelo que eu entendi na linha do tempo quando eu cheguei no conselho, porque eu tento resgatar o que tem de bom para a gente dar continuidade, eu peguei cinco anos de relatório com cinco páginas de serviço prestado à população. Em 2022, eu entreguei um relatório de serviço prestado de 22 páginas e eu entrego hoje um de 2023 com 67 páginas de efetivo serviço prestado à população. É esse relatório que eu estou apontando para você. Então, é incompatível justificar que a saída de um corpo técnico é por incapacidade ou por má prestação de serviço. São cargos, né? Amanda, muito obrigado. Eu que agradeço, Presidente, muito obrigado. Obrigada a você pelo respeito. continuem lutando porque é isso que a gente está precisando em Terezópolis, tem que trabalhar muito mais por essa nossa cidade que nos últimos anos. Não é só na gestão Vinícius, a gente vem aí com oito, nove prefeitos saindo, entrando, saindo, entrando, isso deixou Terezópolis em uma situação que está hoje. Agora, Terezópolis está viva, a cidade está viva. A gente tem eleição esse ano, eu acho que você tem que votar com consciência. Não vem com essa de eu não vou votar, não quero participar com consciência. Meio dia, terminou o nosso programa, mais alguma coisa? Só uma grande, uma questão que acho que é importante. Independente da questão discutida sobre a representatividade dentro do Conselho e para finalizar, eu até estou com a minha camisa aqui, faço questão de mostrar bem. Essa é uma camisa da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, a qual eu sou coordenadora regional da região serrana, estou sobre a supervisão de 15 municípios no interior. Então, independente de eu estar presente como conselheira no município, eu estou presente no Conselho Municipal de Educação como coordenadora. Então, isso é uma coisa que também ninguém pode me tirar. Eu estou lá por quatro anos como coordenadora, que o meu coordenador, Jorge, que é o coordenador do Estado do Rio de Janeiro e hoje vice-presidente da União Nacional, me deu a garantia de estar presente e trabalhando em função dos Conselhos Municipais de Educação. Matéria completa no Jornal de Águia na edição de hoje e amanhã, com certeza, o Vanderlei também vai falar alguma coisa, porque eles conversaram muito aqui antes do programa. Muito obrigado. Amanhã, 10 da manhã, a gente está de volta. Tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite e amanhã às 10 a gente está de volta a trazer tudo o que acontece em Teresópolis. E vem chuva aí na Pada Tarde. Tchau, pessoal. Bom dia. Tchau, tchau.